A Phelps aqui começando mais um vídeo gente, eu sei que eu tô 6 dias sem postar nada, me desculpem, eu tava aí com muita preguiça Porque eu tava postando também 2 dias vídeos por dia né, e era trabalhoso tá ligado Então obrigado aí por bater em 17 inscritos, então cada vez aumentando mais Desde que eu comecei a fazer vídeo há algumas semanas atrás eu consegui 7 inscritos E fiquem aí com o vídeo gente, bora lá, até bora pro vídeo, tchou Voltei gente, bora lá, vou começar aqui a partidinha naquele pique né Bora lá, vou comprar um coletizinho Pelo menos são brasileiros né, não são boluditos Eu acho que eu nunca postei um vídeo de meu que eu fiz lá Então essa vai ser a primeira Eu pinei mas matei Eu cinto um Eu acho que eu peguei O que é isso? Tira a cara Não! Nossa, que merda. Nossa, família fazia a gravação sem querer. Ah, Manu, eu perdi meu colete de 50. Tive que comprar outro, Manu. 50 dá pra durar, Manu. É 3 skillgrite e 50. Os caras forçaram. Os caras compraram mole. Acho que eles forçaram o dipolete 1, ou... É, cara, esse cara aí deve ter que colar o dipolete 1, né? É sim, Manu. É sim, é sim, é sim. Pega a arma ali, ó. Galera aí. Olha aí, olha aí. Porta. Calma. Porta, direita, direita. Mais um aí, mais um aí. Porra, cai lá de cima. Pode crer, pode crer. Marca aí. Marca a base, né? Tá, o cara tomou lá o tiro de Digo. Um deles tomou o tiro de Digo. Beleza, não tomou o tiro. Ó, velho, que merda, mano. A arma tá descarregada. Que grilo, ó. O cara me pegou pelas costas, mano. Ok, ok, ok. Sei, família, tá dando treta. Cara, o cara matou o amigo. Esse cara aqui, ó. Ele tá com zero kill porque ele matou o amigo. Porque o amigo dele chamou a mãe dele, velho. Xingou a mãe dele, mano. E o cara quer que ele mate em todos os rounds. É claro. Isso é jogadinha, sei. Porque matando ele em todo round, a gente tem uma menos contra inimigos. Incima, ali. Não, vai tomando. Ah, velho, não. Ah, bom. Tô cuidando aqui, tô cuidando aqui. Dois, dois. Tomara que eu não esteja gravando isso. Ai, mas eu tava gravando, velho. Ai, eu me ferrei. Puts. Puts. Comprei uma arma sem querer. Eu sei, eu sei, eu vi. Eu tô aí, eu tenho meu lado. Bom. Eeeh, ok. A família, eu tô pensando em começar a gravar, sem meio que parar a gravação, tá ligado? Eita, parece que foi o cara ali que sei. Vai que sei isso, pelo menos. Não tem por que ficar trocando contra ele pra sempre, então a gente... Cara, o problema é de gravar esse mapa, porque ele é muito pesado pra gravar ele. É legal. O que é isso, mano? Beleza família, beleza Família, eu acho que essa partida Tá bem encaminhada Olhando pra cima, parece que vai parar duas vezes Estou marcando um pouco aqui Porque tem um ensino de mim I'm throwing fire Smoke Pode, pode vir, pode vir Alô, tovalinho Quer tentar guardar, não vai não bebê, não vai não Não vai guardar, não, quem que é o P? Eu, eu, eu Só acho que eu tinha uma diga Ouvi o cara chegando pro prazo, só acho que eu tinha uma diga Pô, para de bangar a vida pelo menos Oh, que isso e família Menos três Mato cara azul Ah, muito baiter Muito baiter, família Nossa cara Muito baiter Eu iniciei o fora e os caras ainda Baita, cara Deixa eu morrer pra pegar Não pega Ah, muito baiter Ah velho, nossa Deixou eu morrer, cara O Alp, ele errou o tiro, o cara ia matar ele Eu fui lá e salvei ele Fiz a iniciação por aqui pela garagem E o parceiro me baita e não me mata o outro Ah, já ia, GK Tá aqui, tá aqui, tá porta laranja Tá aqui, amor Nossa família Joguei, nossa cara Só dois tapas Olha, tô rico família Comprei duas armas erradas Olha, ó E ainda comprei a ca... Meu amigo do céu Gastei toda a minha grana Uma MP5, uma scout Era pra estar com 4 mil Tô com 1.800 Meu amigo Cara, tô muito acostumado Deixar a roupa solo Fechei Ó, não pode deixar a roupa solo Caramba, como é que uma dose de longe dá 5 mil Ah, na caixa, na caixa Tô com 4 HP Ai minha, ai minha Não morre, parceiro Deixa eu tentar ganhar Boa Nossa Eu fiquei com um de HP Dois Caraca Pegou Tomara que pegou no vídeo Eu caindo e dando de queda Fiquei com dois HP Cara Timo 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 cara lá Nossa, o cara tava ali mesmo, ô família, o cara é capaz do time inimigo e o meu próprio coisa de igual, eu tô tipo sabendo de onde o cara tá, eu abri a mirada no cara ali no canto, era óbvio que eu sabia que ele tava ali, era meio óbvio que ele estaria ali. Nossa, que bad, gareezinha no pé, meu amigo, gareezinha no pé ficou de fogo. Bombear, bombear, deixei. Tá de scout, tá de scout. Tá mirando ali, tá os dois ali, tá os dois lá, vai pra B, vai pra B. Ah, eu tava tentando. Ah, mas podia até passar lá por fora pra ir pra B se os dois estão lá. O outro tá fora, o outro tá fora, tá fora, tá fora. Tá, dá pra ganhar. Ah, família, o cara perdeu um round muito besta. Eu não gravei, então eu vou detalhar pra vocês. A gente passou, ele ouviu o cara aqui ó, aqui ó. Ele pegou bomba, foi, correu, plantou e começou a olhar céu. Ele pegou bomba, ele pegou bomba, ele pegou bomba e pegou bomba. É possível que, não me dá pra pegar. Estar! Estou em um flashback! Estou em um flashback! Estou em um flashback! Estou em um bomb! Estou sentindo a bomb. Bomb has been planted. Estou em um flashback! Estou em um flashback! Estou defusando! Respeita! 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 Sem querer ser chato, família Mas mano, se tu tá de 12 Contra um cara E um cara tá de MP9 MP7 Qualquer SMG É melhor deixar o cara da SMG O cara da 12 defusar Porque eles tinham a minha posição Eles sabiam onde eu tava Não faz sentido eles ficarem mirando Deixar o cara da 12 cuidar Nossa Foi mal aí, família Houve um transtorno que eu tive que atender o telefone E não morri, não sei como eu não morri Na verdade, quando eu voltei Eu não ia gravar o final do round, né? 3x1 Mas quando eu voltei, o cara tava na minha frente Indo defusar a bomba E o meu amigo do céu matou Foi isso que aconteceu Eu podia ter matado, se eu tivesse um Voltado no segundo ano, se eu matava ele Eu não matei O que é isso? Abóbora racista jogando o fim Acho que é 90, né? Costa de vocês tem um Costa de vocês tem um Menos 140 Tirei no pé Nossa, aí humilhou Pegou na faca, Menos Bora lá pro CT Bora lá pro CT É rampa? É rampa Não, me tranca Corre Corre, corre, corre Não, me tranca Não, me tranca É rampa É rampa Meu amigo Eu não me matei Ô família, o pai tá jogando o final Ah, e outra coisa família Eu tô usando a resolução 4x3 E eu consegui tirar as bordas pretas Porque o jeito mais fácil de tirar as bordas pretas É eu jogar com Full HD É 16x4 É aquela coisa, ninguém gosta de jogar 16x4 Porque é vantajoso Jogar 4x3 é mais gostosinho Tem hoje Boa Achamos ele Eu já vou cortar Aí família, então é, porque o último tava de 12 E tinha um cara de Mac 10 Mac 10, um de um E eu acho que tinha Dois de Diga, um de Mac 10 e um de 12 O da Mac 10 matou um E o da 12 matou dois Pode ser que eles venham Ruxou, ruxou Pode ser Ruxo e fora Passou, passou Beleza Pode ser Ah, tá ruxando Esse cara tá ruxando Que maluco, velho Ah, não pensei que ele já tava lá Caraca, que rápido Passaram pra B Que rápido pra dar esse Pra aí Tá, tá seu, tá seu Isso é o que? Tá B Caraca, esses cara eles Mano Mano Esse daí Ai, velho Quero tirar uma arma aí E GG Vai ganhar também Ferrando Oh, se esse gato Esse smoke Ele smokeava Bangava uma de lá Ah, não ia Eles tavam em cima É, beleza Mas Deus Quero fazer eco Enquanto eu compro Pode não ser a melhor Melhor das jogadas Mas É uma jogada boa Eu tô clicando aqui Sem querer, velho Eu tenho que trocar Meu mouse Porque ainda afunda o botão Nessa gameplay Ele não afundou uma vez Ai, quer outra? Ai, quer outra? Nossa Que bocado aqui, velho Beleza Acho que eles vão ir pra A Casinha deve ter Matei um Tem outro Ai, ai Passou Funca Eu vou pegar na faca Pra te vingar Deixa eu pegar na faca Não vou Não vou deixar o amigo morrer Eu ia tentar pegar na faca Mas era muito arriscado Era muito arriscado Pegar na faquinha ali Família Ah, família Quase Nossa Quase que o meu molotov Família Meu amigo Tem aqui Caiu tudo na faixa Tem dois aqui Boa Vou esmocar Calma Meu Deus Cara, sempre que eu pegar a arma A faca na mão Eles aparecem Ih, foi bem Sabe que eu bato meu recorde É 33 Bombe é minha Pode descer do Não Entreguei Ah, errei Que bad Boa tentativa Ah, quando tiver 15 Eu vou passar Canava Fala pro Snoop Família 33 É meu recorde Tem aqui Tem aqui Tem aqui Tem B Tem B Tem B Matei um Matei outro Bombar Bombar O último tava nessa porta Laranja Vai 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 Boa Boa E família Bati Meu recorde 33 Killzinha Só falta uma Fazer mais uma Joga Na calma Joga Na calma Famous Joga Na calma Confia Só vai Ser GG Good Passar Aqui Assim Nice Desmolta Ali Nice Calma Tá onde a bomba Tá fora Ah Passa Já Do fora Do fora Do fora Do garage Do garage Do garage Passei Família Passei Meu recorde Ó a bang Ó a bang Ó a bang Valeu Roxo Olha essa bang É Valeu Fala aí galera Beleza Se curtiram o vídeo Gente Aí nossa partidinha Gostosa Esqueça aí De se inscrever No canal Até a próxima E fui docau De se inscrever Tchau Tchau Obrigado.